Vem o balanço do forró mais gostoso da Bahia Não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado Tô conversando com a garrafa enquanto o tempo passa E vou virando o copo pra lavar o coração Sei que cê tá fazendo isso é pra fazer pirraça Sem o teu beijo eu vou beijando o copo Sem o teu colo tô agarrado na cachaça Pra ver se a zorra da saudade passa Pra ver se a zorra da saudade passa Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão filmando o copo e dando zoom Tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um